E olha, vamos de mais informação. Um homem identificado como Toniel Batista Alves, de 39 anos, foi preso transportando 24 quilos de drogas em um ônibus na cidade de Bom Jesus, região sul do Piauí. Essa droga apreendida estava dentro de uma mochila e uma bolsa contendo 24 tabletes de maconha e um pacote de cocaína. A nossa repórter, Una Paula Barreira, tem as informações pra gente. Toniel Batista Alves, de 39 anos, foi preso dentro de um ônibus interestadual na cidade de Bom Jesus, no sul do estado. Com o apoio do núcleo de operações, foi encontrado com o suspeito 24 quilos de drogas em uma mala de mão. A ação policial faz parte da operação NARC, que foi deflagrada em todo o país pelo Ministério da Justiça e Secretaria de Segurança Pública, com o principal objetivo, combater o tráfico de drogas. Em todos os estados, o Brasil inteiro se movimenta pra fazer apreensões e prisões envolvendo o tráfico de drogas. Iniciamos hoje pela manhã na cidade de Bom Jesus, fazendo uma grande apreensão, 24 quilos de droga. E vamos aproveitar essa oportunidade pra que ela sirva de um pontapé a mais para interiorização do DENAR. Então, outras equipes estão em outros pontos do interior do estado e outras equipes já estão se deslocando também para outros pontos do interior do estado. Vai ser uma experiência e, em sendo válida, nós queremos transformar isso, absorver isso no planejamento de gestão aqui do departamento, para que essas ações no interior do estado se tornem ainda mais frequentes. O ônibus onde o suspeito estava saiu de Brasília com destino a Parnaíba. Então, uma droga que circularia aqui no Piauí, nós conseguimos interceptar e, com isso, menos droga aqui no nosso estado. Toniel foi encaminhado para a central de flagrantes e segue a disposição da justiça. É muita droga. Com certeza a polícia conseguiu efetuar esse trabalho graças a uma denúncia anônima. É assim que a polícia trabalha. Você, cidadão, faça a sua parte. Comunique-se. Se você tem uma informação privilegiada como essa, informe, passe-a para a polícia, porque o resultado é isso. Olha a quantidade de drogas que foi retirada aí de circulação. Isso é um mal muito grande, viu? Ainda bem que a polícia está agindo e está vigilante com relação a esse tipo de casos.